Música Estamos de volta com mais um vídeo do Garrafeiro Aquelas histórias que só ele sabe contar E todas verdadeiras, né Que não existe Meio termo, é tudo verdade Toda coisa que aconteceu, né Garrafeiro? É verdade, aí eu quero que os amigos se inscrevam lá no nosso canal Deixem o seu likezinho lá, que é pra nós chegar Pelo menos aí a 250 inscritos Né? E é o tico, é, 250 mil inscritos Tá igual Rapaz, agora tu lembrou uma boa, Isabel Eu vi um vídeo de um rapaz aí Que ele disse que tinha comprado uma tinta pra pintar o cabelo Foi 35 milhão E aí o meu pai também chamava ela milhão Naquele tempo no Maranhão E aí a gente não podia desmentir Porque o menino não tinha voz nativa de nada Mas no caso se ele comprasse Uma garrafa dessa de água aí Fosse 50 reais Naquele tempo e até agora no real Que ele já morreu já no tempo do real Diz assim, senhor Alcílio, quanto foi essa garrafa que o senhor comprou? Ele disse, foi 50 milhão E a gente ficava quieto, né Só concordar E aí eu vi um rapaz agora esses dias Que passei no vídeo O cabelo dizendo Rapaz, tu comprou uma tinta E ele melou o busto também de tinta Tu viu? Ele disse que tu comprou lá na farmácia de fulano Foi 35 milhão Eu digo, avi marinho Ele abriu Foi um depósito de tinta Falar no seu pai Você lembrou aqui do seu pai Seu Alcílio Desconheci muito Pessoa dura Bruta Era bruta E no tempo que vocês eram crianças Você e seus irmãos Ele contratou uma professora para dar aula para vocês, não é isso? Foi Foi Aquele tempo era difícil As professores iam dar aula em casa Iam dar aula em casa Naquele tempo nós morávamos no Tucum Lá perto do... Da Santa Maria Na região da Santa Maria Da Serra da Cinta Lugar de gente valente demais Aí naquele tempo o governo Não botava esse estando de professor que tem para ensinar os meninos Aí um pai apanhava uma professora Eu botava na casa ali Aí aqueles meninos daquela região Vinha tudo para aquela casa Rapaz, meu pai contratou uma... Uma véia por nome véia De Jesus E minha irmã casou com 15 anos de idade A mais véia Então ela dava aula para nós Ali E ela vizinha, né? E aí E ela dava aula para nós ali E tudo E aí E era comadre do papai Comadre do papai Comadre do papai Comadre da mãe Tudo aí A mãe falou Disse comadre Vai vir esse casamento da Rita aí Aí eu quero que a compadre venha para cá No sábado de manhã Que é para nós Conzinha as galinhas Tratar as galinhas Conzinha a porco Que vai fazer a comida Para quando os noivos chegarem Aí os noivos casavam Aí que ele tinha chegado Dos noivos Vinha tudo montado de cavalo E a gente comprava foguete Soltava os foguetes E disse Ó, os noivos vêm chegando, né? Aquilo era uma recepção e tanto Rapaz, eu tinha um irmão meu Que foi para a Europa E ele tinha assim Uma idade de uns 10 anos 9 anos E eu já Também na mesma idade Menino quando ele está nessa idade Ele é muito curioso E naquele tempo As mulheres vestiam o vestido Mas não botavam nada por baixo Assim para vedar Era só mesmo o vestido E ela na água, né? Mas aí por baixo mesmo Aí em riba da peça mesmo Xavi, ela não botava assim Nada para tampar E ela lá Com aqueles caldeirãozão De frango no fogo Em riba de uma stremp E abanando Com a abanão Que meu pai tinha feito De pai de babassu E aí aquele montão de lenha E era só gente chegando E meu pai Paiava os cavalos do povo E amarrado debaixo Do sítio, sítio grande Outros meninos pegavam E aí ela levava os cavalos Dava um banho do cavalo Já soltava no pasto Para esperar o noivo chegar Porque a festa era de noite E meu irmão Ao invés de caçar o que fazer E meu pai tinha uma taca Do cabo de pau Assim com um rei Desse tamanho E um nó na ponta Que era de tangepouro Dentro de casa E galinha E minha mãe Não girava lá Tratando pelando o sangue E a velha cortando Cortando e botando no tacho E cozinhando, né? E meu irmão Para juntar a coisa Não A senhora Essa dona de Jesus Abanando o fogo E com a bunda virada No rumo da cozinha Quem vinha da salinha Para passar para a cozinha Tinha duas casinhas pareadas Aí tinha assim Uma porteirinha De pau E ele chegou Botou os braços Em cima da porteirinha Quando a velha Se abaixava Para abanar o fogo Ele deitava desse jeito Assim, ó Aí meu pai Vem saindo de dentro Da sala, rapaz E ele usava Um cinturão Daquele de sola E tudo E aí E a mãe Lá em testida E tudo Aí ele ficava aqui Cuidado Porque ela Poisava aqui Aí eu lá Apanhava um tempero Jogava dentro Quando ela Apanhava o abano Que ela cindia Para correr o abano No fogo E ele tornava de novo Rapaz Meu pai Veio com o ataque Pegou ele Descuidado Deu duas lapadas Nele Lepe, lepe E ele saiu E aí a mãe O que foi Assim Que tu batendo No menino Cheio de gente Aqui em casa E ele Depois nós conversa Tu não presta Atenção Nas coisas Rapaz Menino Ele é bicho Do diabo Aí quando ele Põe o fone E bora Foi catar Que o fone Trovado E ele Correu E saque Ele correu Logo no caminho Da fone Taca 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 Taca